Não, peraí, deixa eu lembrar as notas primeiro, né? Essa é do... Não, a Gabi também já tava vendo, você na Sol, você na Fá. Então vai, essa é do Jobinho. Não, a Gabi também já tava vendo, né? Não, a Gabi também já tava vendo, né? Vamos contratar um joguinho, se o cara não for, eu não vou. Nunca vi jogar assim, na minha cor, eu posso ser um vizinho. Mas o fera joga muito bem, você pode até duvidar, mas eu duvido também. Fera, joga um futebol a mão. Fera, ele não joga pra perder. Fera, é o manhão de bão. Fera, ele só joga pra vencer. Fera, ele não joga pra vencer. Fera, ele não joga pra vencer. É a coisa mais feia que a pessoa pode ver. É um susto que se leva com meu bucharia. Um simples toque ocular, me sinto assustado, em consequência desse duro. E não tem dia e nem tem hora pra vazar. Daí eu me afogo num copo de cerveja, ela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia assustado, vou enfrentar o fera e sonhar com o tubarão. Meu Deus, não, eu não posso enfrentar esse rumo que se chama do tubarão. Assustou todo o meu ser, tubarão. E a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco. Só de medo de você, tubarão.